Fala sério, quem é que no Brasil teria coragem de mudar a letra da música Evidências? Hã? Roberto Carlos Dia 10 de outubro de 2022, Roberto Carlos lança sua nova música, que na verdade é a regravação de um clássico do Cancioneiro Nacional, Evidências Música de José Augusto e Paulo Sérgio Valle, sucesso nas vozes de várias e várias pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro Roberto sempre se declarou fã dessa música, já deveria ter gravado desde o início dos anos 2000 Era para ter lançado, não lançou, mas lançou agora, nesse dia 10 de outubro do ano 2022 Mas ao ouvir a música, uma mudança na letra Você reparou isso? Música de encerramento Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego Na gravação de Roberto Carlos ficou assim E às vezes digo coisas por dizer, mas depois eu nego José Augusto canta assim Digo coisas, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego E você? Qual das duas você prefere? Ou prefere as duas? Deixa aqui nos comentários para a gente fazer aqui um levantamento, um apanhado, uma votação Tá bom? Um grande abraço, tudo de bom, obrigado, até a próxima E às vezes digo coisas por dizer, mas depois eu nego E às vezes diz, é só indo para a gente fazer aqui um apoio Um grande abraço, tem um abraço, tchau online e o ano